Música Bom dia pessoal, a ideia aqui da apresentação é apresentar um conceito um pouco diferente. 18 minutinhos é mais do que suficiente. Bom, por que o radical management é inevitável? Toda organização pode ser vista como em três camadas, basicamente, simplificando bastante. Lá embaixo é onde a grande maioria do pessoal que fala de Scrum, XP, Kanban, Agile, onde o pessoal está. Lá em cima a gente tem estratégia, o pessoal se leva, auto-executivo, vice-presidente, diretor executivo. E no meio a gente tem a gestão, que eu não traduzi, mas eu vou chamar só de middle management mesmo. Qual que é a ideia de apresentar isso daí? É mostrar para vocês onde que Agile, onde que Scrum se encontra nesse momento. Bom, management 3.0 e Scrum, XP e Kanban estão aqui embaixo. Mas perceba que a gente tem uma interseção, principalmente pelo conceito de management 3.0. Essa interseção é o que é? Quer dizer que esses conceitos estão atingindo o pessoal que está lá em cima, o pessoal que está no meio. Ou seja, vai além da gestão de projetos. Bom, basicamente isso acontece por curiosidade, por deadline. O teu gerente de programas, o teu gerente de portfólio, ou tal um gerente funcional, um diretor mais próximo do operacional, por exemplo, ele tem deadline para atingir e ele quer saber o que é esse negócio de Scrum que está todo mundo falando. O que é esse negócio de XP que está dando resultado? Que hoje, no momento, no Brasil, a gente tem muitos eventos ágeis. Primeiro evento aqui, Agile Trends, é mais um exemplo. Então, esses conceitos, eles estão em voga no mercado. E eles precisam saber, e essas pessoas querem, desejam, e precisam saber o que está acontecendo. O momento que a gente se encontra agora, é o momento que a gente vem falando, é um tipping point. É uma curva de inflexão. É um momento de mudança. Por quê? Por causa do conhecimento. Conhecimento, conhecimento hoje, mais do que nunca, é a grande vantagem competitiva de qualquer organização. Para se manter no mercado, para se manter na frente, e para ser capaz de competir cada vez mais. Essa interseção, ela ocorre, como eu falei agora, basicamente por curiosidade, do meio do management, ou por necessidade. Ou seja, comecei a falar um pouquinho, por que que Agile, por que que Scrum, e por que que, consequentemente, o radical management é inevitável. Necessidade. Agora, por que essa necessidade? Bom, vamos entender primeiro, que esse pessoal, só que a curiosidade, a necessidade, não é o suficiente. O middle management ainda se encontra num momento de... num espaço físico um pouco delicado. Por quê? Basicamente porque eles não falam a nossa língua. A língua que a gente fala é uma língua legal, uma língua que todo mundo conhece. É a língua do post-it. Agile é lúdico, costumo falar muito isso nos treinamentos. Só que essa língua, nem todo mundo fala. O seu presidente... Eu tive a oportunidade de dar uma palestra na Índia, para o pessoal da... para CEO, CIO do Google, Microsoft, etc. E quando você começa a falar de Scrum, eles começam a virar o olho, a torcer o nariz. Por quê? Porque eles não sabem o que que é isso. Não interessa. Porém, os princípios que baseiam, que dão base, que fundamentam o Agile, que fundamentam o Scrum, XP, Kanban, Lean, eles são fundamentais. Principalmente os princípios de Lean. E eles precisam conhecer esses princípios. Mas não utilizando a nossa linguagem. Eles precisam de uma linguagem um pouco diferente. O que é isso? Está faltando uma ponte entre a estratégia e o pessoal do operacional. E o pessoal que desenvolve o produto. E esse é o objetivo do Radical Management. É servir de ponte entre esses dois mundos. Entre essas duas camadas na organização. Bom, quando você olha para cá, lembra só que nem toda organização pode ser dividida assim. Quanto maior a organização, obviamente, isso aqui vai ficar mais claro. Quanto menor a organização, menos claro isso fica. Você vai ter basicamente o diretor, que automaticamente é o dono da empresa. E você vai ter o pessoal da gestão, o pessoal do desenvolvimento do produto. Então, não é tão claro esse middle management aqui. Porém, lembra que nem toda organização é pequena. A gente, de média a grande empresa, isso aqui já fica bem claro. Essa estratificação já começa a ser bastante clara. E aí, consequentemente, essa pressão dos dois lados que o middle management enfrenta, ela começa a ser mais latente, mais clara. É por isso que você começa a ter questões do tipo, ah, o meu gerente ou o meu diretor não me deixa implantar o Scrum corretamente. Porque não tem tempo, porque ele tem deadline. Ele não quer saber se o time é auto-organizável, se o time é bonito ou se o time está feliz. Ele quer saber qual é o impacto disso mais lá para frente no plano estratégico da empresa daqui a dois, três anos. Então, esse tipo de linguagem, é nesse campo que hoje o Brasil está começando a entrar. A maturidade do movimento Adiário no Brasil, nesse momento, está levando para esse lado. Isso é extremamente positivo. Se você pegar as conferências Adiário no Brasil, há quatro anos atrás, por exemplo, era completamente diferente. Bom, não tinha management 3.0, ninguém falava em radical management. Radical management nasceu em outubro de 2010 com o lançamento de um livro, de um cara chamado Steve Denning. E a ideia dele qual que é? Ele foi diretor do Banco Mundial durante muitos anos, e ele era diretor de gestão do conhecimento. Palavra-chave. Então, coloca na cabeça, gestão do conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Bem, o radical management hoje, ele está fundamentado em um conjunto de sete princípios, que são esses aqui, e um conjunto de conceitos. O que são esses conceitos? Os conceitos são basicamente os grandes, os major shifts, as grandes mudanças, a mudança de foco no cotidiano do auto-executivo. O que significa isso? Bom, significa que não há um framework, assim como o framework de gestão, por exemplo, como a gente está acostumado a ver. Não existe um conceito, não existe um treinamento, não existe uma certificação de radical management, mas está caminhando para o sentido. Então, os princípios, como por exemplo, os sete princípios aqui, dá uma olhada. Como não tem nada de novo, para muitos de vocês, encantar os clientes. Bom, isso aqui é um princípio que ele é fundamental, que a ideia é, bom, um grande exemplo que eu gosto de dar é a Apple. Você não começa da tecnologia e depois vê como é que vende. Você começa a partir do desejo do cliente, quantifica, encontra e compreende o que é valor para o seu cliente, depois você encontra a tecnologia para desenvolver aquilo. Essa é a grande ideia. Equipes autônomas com poder decisório, interações dirigidas ao cliente, entregar valor sob a ótica do cliente. A gente vem falando muito da nossa realidade do operacional, vem falando muito em, precisa entregar valor, e entregar valor o mais rápido possível. Mas o que é valor? Qual é o valor sob a ótica do meu cliente? E nem sempre a gente no operacional, lá embaixo, a gente tem essa visão. Prezar pela transparência radical, o maior contra-exemplo que eu tenho, foi durante um processo de consultoria no governo suíço, e quando se falou em transparência, as pessoas começaram a perceber que todo mundo ia saber que eles estão fazendo bobagem, aí foi quando houve uma grande barreira nesse processo de consultoria, esse processo de coaching. A empresa suíça, pela qual eu estava dentro do governo, ela acabou perdendo o contrato. Então, prezar pela transparência radical, melhoria pessoal contínua, a gente conhece já o conceito de melhoria contínua, o conceito de inspeção e adaptação, mas a gente vai um pouco além e fala de melhoria pessoal contínua e comunicação interativa. Além desses sete princípios, obviamente não vou me ater aos detalhes dos princípios, a gente tem um conjunto de conceitos. O que está acontecendo agora? A ideia do radical management é falar uma nova língua, é falar a língua que para a gente é nova, para algumas pessoas da plateia nem tanto, acredito, mas para a grande maioria sim. Então, eu linkei só quatro pontos aqui, para a gente sedimentar um pouco mais esse conceito e começar a entender melhor o escopo desse conceito. Na gestão tradicional, o propósito de trabalho é produzir bens ou serviços. No radical management, o propósito de trabalho é encantar o cliente. Depois a gente vê como é que faz isso acontecer. O foco da competição é redução de custo, economia em escala, downsizing and outsourcing. O foco do radical management é descobrir o que é valioso para o cliente e o quanto antes entregar. Medida de performance, através de indicadores, decisões são tomadas baseadas em tais indicadores. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu tenho um tempo. Eu fui para um congresso de gestão de portfólio no ano retrasado, aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo foi o congresso mais interessante e o pior congresso que eu já participei. O que foi interessante ver é como que a visão dos autos executivos é deturpada. O que chega lá para cima? Chega em números, chega em indicadores. Esses indicadores dificilmente refletem qualidade sob a ótica do cliente. Então, o gerente de portfólio da Nestlé estava fazendo uma apresentação e aí eu perguntei, eu sou um profissional de Scrum, aí todo mundo me olhou. Como assim Scrum? Eu queria saber nos seus indicadores o que é, como é que você garante a qualidade daquilo que os seus projetos na Europa, na América do Sul estão entregando. Ele falou, qualidade para a gente é, se você estiver nesse intervalo, se os indicadores que vão para a gente estão nesse intervalo, indicadores do tipo, se o projeto foi fechado a tempo, se o projeto foi fechado, não estourou o custo, se o escopo foi atendido. Se está nesse intervalo, então está garantida a qualidade. Aí eu falei, mas e o cliente? A gente entrega para o cliente aquilo que ele quer. Mas será que é essa visão de qualidade realmente que chega lá em cima sob a ótica do cliente? Então você não tem um stream contínuo de comunicação? O cliente está aqui embaixo, né? O cliente está aqui embaixo. Está comunicando com o pessoal do desenvolvimento. Será que essa visão que chega daquilo, será que essa entrada de informações que o cliente dá? Esse desejo, essa necessidade do cliente, ele chega transparente aqui em cima? Bom, eu não fiquei discutindo com o cara na apresentação, mas eu fiquei muito decepcionado. Eu falei para ele, ó, você não garante qualidade assim. Você não tem a ótica do cliente embutida nos seus indicadores. Ele mostrou todos os indicadores. A consequência disso? Pesquisas hoje indicam que 4 em cada 5 trabalhadores não estão satisfeitos com o local de trabalho. O que te dá tesão para levantar de manhã para o trabalho? Clientes recebem produtos na média. Como consequência do radical management, a gente tem inovação contínua, outra palavra-chave, inovação, com departamentos motivados e alta produtividade por consequência. Olha que legal. O que significa isso, pessoal? Significa que tem que caminhar muito ainda. O conceito de radical management, como eu falei para vocês, a gente não tem um framework. O Scrum tem um framework. Todo mundo conhece, né? Agile tem um framework. E é extremamente simples. Aqui esse framework interativo. Radical management não tem. São sete princípios e um conjunto de conceitos. Eles delimitam o escopo de atuação do conceito de radical management. O que significa isso? Significa que se você quiser contratar um dos instrutores de radical management, temos 4 no momento. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre esse pessoal aqui no radicalmanagement.org. Ah, vem plantar radical management na minha empresa. Não existe isso. É diferente. É conceitual. Precisa ter um framework? A gente acredita que sim. Então, a gente vem se encontrando toda semana, toda quarta-feira, via Skype, claro. Eu aqui no Brasil, o Peter Stevens, em Zurique, e o Steve Denning, em Washington. E, bom, tem agora o Simon Roberts também, que somos os quatro instrutores que estamos tentando desenvolver esse conceito, estender um pouco mais e levar essa mensagem de Scrum e de Agile para o alto executivo das empresas. E estamos se encontrando uma vez por semana para tentar sedimentar cada vez mais e criar esse framework. porque isso é inevitável. Duas palavras-chave que eu falei. Gestão do conhecimento e inovação. Como você acha que a Apple é o que a Apple é hoje? Por que você acha isso? Porque ela tinha um grande líder. Será que é isso? A Apple criou, dentro do DNA da empresa, um processo de inovação contínuo. Estamos esperando aí que, com o falecimento do Steve Jobs, esperamos aí que esse processo continue. Porque esse processo, pessoal, mais do que seguir um framework, mais do que seguir iterações, esse processo é conceitual. Você precisa fomentar esse processo nos departamentos da empresa. Então, hoje, mais do que nunca, o conhecimento é o principal ativo das empresas atuais. Manutenção da competitividade é crucial. Competir não significa ter um produto legal e barato. Significa ter um stream de geração de produtos legais e baratos. Essa é a ideia da inovação. Essa é a ideia de suporte ao radical management. Ou seja, como é que eu respondo à seguinte pergunta? Como é que eu transformo o conhecimento da minha empresa em vantagem competitiva? Então, esses conceitos, os sete princípios, e esse conjunto de conceitos, eles criam esse stream de geração de inovação contínuo na empresa. Esse é o grande objetivo. Ou seja, o grande objetivo é a gente criar um stream de comunicação constante para sempre estar alinhando estratégia com o mercado, com aquilo que a empresa faz. quem tem background de administração ou fez doutorado nessa área ou algo do tipo, sabe que isso é o grande calo no sapato da administração atual, da gestão atual. Extremamente complicado. Então, enquanto a gente está falando de Scrum, enquanto a gente está falando de Agile, e tudo é bonito e tudo é belo, o pessoal lá de cima quer saber o que está acontecendo. lembra disso, da próxima vez que o teu chefe, o teu gerente funcional encheu o saco, fala assim para ele, não, eu entendo você, fica tranquilo. Bom, pessoal, a ideia é a gente cada vez mais gerar esse framework e entrar num processo educacional de executivos. Quem quiser saber mais, quem tiver mais interesse, bom, dependendo do seu interesse, você pode estar se encontrando com a gente também. A gente discute diversos conselhos beyond budget, na Giles, gestão do conhecimento, radical management, tudo isso. radical management Brasil acontece uma vez por ano aqui em São Paulo, esse ano e no ano passado foi no Senac da Consolação, o Steve Denning, o Peter Stevens, eles vêm aqui, a gente apresenta esses conceitos para os executivos e, obviamente, o convite está aberto a todos. Quem tiver mais bastante, mais perguntas sobre o que, ah, o pessoal, o que é esse Stoes Network? Esse Stoes Network é uma iniciativa nossa que começou no ano passado e a ideia é facilitar esse momento de inflexão que a gente se encontra através da criação e da sedimentação e maturação de conceitos como radical management, beyond budgeting e entre outros. Tá bom? Então, obrigado pela atenção e é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.